A gente teve essa semana a questão do acordo com São Paulo, né, em que o clube social acabou fechando mais cedo, né, e eu vi muita discussão na internet de palmeirenses falando, cara, foda-se o clube social, e os playboy não vão poder usar piscina, tô nem aí pra eles, e assim, em certo ponto a parte da turista tem razão também, porque existe essa segregação e tem muita gente palmeirense que por eles acabaria o clube social mesmo. Você se separaria ou faria duas gestões diferentes, né, eu queria ver como que você enxerga essa guerra dentro da torcida, assim, da galera da torcida com os associados, porque, cara, óbvio que tem associados que não são palmeirenses, mas a imensa maioria é, né, então eu queria que você falasse como que você vê, pra depois eu te perguntar se é utópico ou não a gente imaginar um fim de, ou essa separação, né, enfim. É, assim, eu entendo o ponto de vista do torcedor que fala isso, porque realmente, sei lá, o Palmeiras tá reformando a piscina agora, entendeu? Tipo, tá gastando energia, pode não ser dinheiro necessariamente, mas alguém tá gastando energia com isso, o diretor tá preocupado com isso, ao invés de tá focando em coisas do futebol. Faz sentido esse tipo de reclamação. Por outro lado, a gente tem que ser prático. Quem vai mudar as regras do jogo, se a gente quiser mudar, são as pessoas que estão no clube social, porque são elas que vão eleger os conselheiros, que vão votar pelas mudanças, que vão eleger o presidente, né, vão ajudar a eleger o presidente, é o associado que elege o presidente. Então, assim, por essa ótica não faz muito sentido, porque a gente precisa do clube social hoje pra mudar o que quer que seja. Seja, por exemplo, uma separação do clube social e do futebol. Então, eu acho que é mais uma insatisfação, claro, a pessoa verbaliza, mas do ponto de vista prático, precisa do clube social hoje. Não existe outra maneira da coisa acontecer que não passe por ele. E você acha que em algum momento seria possível o Palmeiras fazer essa separação? Mesmo que continue as coisas interligadas, mas, digo, de CNPJ, assim, tipo, sem uma coisa independente da outra. Isso é uma... diversos rivais também falam, né? Viu o Andrés falando essa semana em podcast que o Corinthians tinha que separar. É uma discussão no São Paulo também. O clube dá um prejuízo absurdo, né? Só que eu também queria saber se o clube deixa de gastar no futebol pra investir no social. Tem isso ou...? Ó, segundo a gente... os balanços do Palmeiras, que a gente estudou nos últimos anos e tal, no grosso modo, quando você olha a linha ali, o clube social não dá prejuízo. Não dá. Ele se paga. Ou dá lucro, não sei. Se paga e dá lucro, dá um pouquinho de lucro ali. Mas é recente isso ou nas outras gestões também eram assim? Ah, pelo menos nos últimos cinco, seis anos, que eu lembro... Mas antes dava prejuízo. Ah, não vou saber. Não vou saber o que dizer. Não vou saber. Porque eu lembro que no mandato do Nobre, ele batia muito nisso, né? Ele falava, pô, o clube social tá pesando o corpo. É que ele pegou numa época... Numa época ruim. Não tô falando que foi culpa dele, tô falando que ele assumiu a broca das outras gestões. O clube social representa hoje 6% do faturamento anual do clube. Nossa, não é nada. Nada. E como despesa deve ser mais ou menos isso também, 6%, entendeu? Porque ele meio que se paga. Ah, então... Então, assim, o impacto financeiro não é tão grande, né? Porque o clube, ele tem... Claro, é o que eu falei. Eu pago a mensalidade. Eu pago o Avante, que é futebol. Mas eu pago a mensalidade do clube social, que é clube social. Perfeito. São coisas separadas. A tua pergunta, se vai dar pra separar. Eu acho que o futebol, no ano passado, a gente passou... Agora é uma transformação nova, que é a chegada da SAFES. Assim, é um cenário absolutamente novo, que é muito diferente do que a gente já viu nos últimos 30, 40 anos do futebol brasileiro. Então, se for separar hoje, vai separar via SAF. Aquela ilusão de que o Avante vai escolher o presidente do Palmeiras, esquece. Isso não vai acontecer. Acho que não, né? Espero estar enganado, inclusive. Gostaria que fosse possível. Mas se tivesse que ter um gasto de energia das pessoas que estão ali, ou um projeto pra mudar a estrutura estatutária do clube hoje, seria pra chegada de investidores. Que poderiam ser, inclusive, os torcedores, tá? Não tem nenhuma restrição em relação a isso. Mas, assim, pensar que o sócio-torcedor vai influenciar nas decisões políticas do clube, não vai. Tá. É que eu não sei, eu tô perguntando. No caso do Vasco, do Cruzeiro, que é SAF, o clube social ainda deve estar vinculado com o futebol, né? Você sabe se tem essa separação? Não, assim, o clube social, nem tem clube social, mas os que tem, o clube social continua existindo. Ele tem uma administração ali pras coisas do clube social. Ah, então separou. Separou, mas o futebol, quem manda no Cruzeiro é o Ronaldo. Sim. Quem manda no Botafogo é o John Texto. Sim. Eles que mandam, entendeu? Tanto faz o que o torcedor acha, deixa de achar, se vai vender o Jefinho. Cara, com certeza. Com certeza. E, assim, se você tá insatisfeito com o dono, lamente, porque tem que esperar outra pessoa comprar. Porque é assim que muda. Se o cara não vender, o torcedor pode ficar reclamando. Do Manchester United não reclamou durante 15, 20 anos lá e fica reclamando, paciência. Se o dono acha que é mais importante no final do ano realizar o lucro e sair com o dinheiro e comprar um iate, meu, é problema dele, entendeu? Curtiu a resenha? O link pra você ver a entrevista completa está aqui embaixo na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal de cortes e no nosso canal principal. Avante, palestra!